É pra dizer Meio que não precisava fazer isso aí, né? Porque se eu Eu tenho que completar todos os negócios, tarefas ali Pra poder chegar no final Não lembro Quando eu vi o jogando Não lembro se tem completar todas as tarefas Então, eu achei uma coisa Você, por acaso, é... Sim, sim, sim Eu sou sua filha Só pode estar brincando comigo Não é, você já sabia Não sabia, ou pelo menos suspeitava Eu tenho tantas perguntas Se quer respostas, vá atrás delas Então faz isso e conversamos Mas não precisa, porque não vai mudar nada Ainda estou atrás de você Então se cuida Fala logo, cruzada Se esquecerem de um desses dois Não deixarei que esse... Não deixarei que esse... Não deixarei que esse... Não deixarei que esse... Mas eu consigo executar esse plano agora... Não deixarei que esse... Não deixarei que este... Já sei se não... E se você acredita em casa... Não deixarei que esse... Não deixarei que esse... Isso só vai ter que me cantar... Cerveja de chocolate Cerveja de chocolate Olha o cara que gosta Tá louco Não sei se é o mesmo que vai estar lá Nisse Ficou Ficou Cerveja de chocolate Ficou 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 Eu caí de novo, puta que pariu, hein? Não consigo fazer essa bosta que eu caio. Sempre alguma coisa me atrapalha. Sempre alguma coisa me atrapalha. Sempre alguma coisa me atrapalha. Qualquer coisa me vê. Nossa senhora, chatice do caralho. Falta só isso aí pra mim saber. Falta só isso dois, hein? Caralho. Ficotando esse plano tá difícil. O plano nunca dá certo. Sabia que era minha filha quando isso começou? Por que isso? Porque sim, não saber me dá uma sensação estranha. Ah, porque você achava que a gente ia... Sim! Digo, não! Você achava isso antes do ciclo. Não se lembra disso, né? Pra que fazer isso? Pra te horrorizar. Te fazer sofrer. Vai, é divertido! É divertido! Vamos lá! Você tem que ter mostrado em um lugar, né? Não, é... Tira esse aqui! Energia zero. Mas nada acontece. Tentou desligar primeiro e depois desligar de novo? Já! Geradores precisam de bateria? Você não leu o manual, porra-me! Um gerador de energia que precisa de energia pra gerar. Inútil! Eu quero que a gente venha! Caralho! Vai vencer em relação com os seus irmãos. Olha só! oi no último e eu quero conseguir escutar aquele plano vamos queridinha a bela baía do caos boa uma situação a carmos outro já investiguei já achei assim tá já vou achar as três senhas Poxa, eu tenho que voltar lá na puta que te pariu de novo Cara É uma loucozinha Até cansei de ficar reiniciando esse ciclo Você disse que eu fiquei no primeiro ciclo por... 17 anos, pra você definir na instituição deve ter sido melhor Tá, mas há quanto tempo estamos nesse ciclo? A pergunta de verdade é, importa mesmo se são 10 anos ou mil Sim Ah, os dias não importam, Colt Você para de ligar depois de um tempo Eu parei O que o original já era? Por favor, pior errado Acabou pra você Estamos tão felizes de ter chachado Ah, como eu amo, meu amigo do caos Ah, ah, ah Você Eu? De boa Não, não atirei ainda Não dessa vez Talvez Então Como veio pra cá? A porta dava merda Devo te agradecer por isso? Não, Colt mais novo Só vim pegar isso Não vou atrapalhar Qual é a porra? Eu nunca esconderia algo de... Minha mesma Ela É Uma fita dela Juliana? Não, nossa garota, Layla Da outra vez que viemos Você não se lembra? Não Vai lembrar Ou não Achava que podia Voltar pra lá Pra antes Usar o programa Aeon Que nem eles Não, quer saber? Que se foda Vou quebrar esse ciclo Por... Todo mundo Não somos assim, Colt Nisso, pelo menos a Juliana tem razão Achou o escritório dela? Sim Esclarecedor Oh, peraí Te vejo por aí Peraí Merda O que tá fazendo? Gravando Para a posteridade Tá me vencendo no léxico? Já aconteceu antes Então vamos para a prova Eu mando nesse jogo Uau Certo Admito Tô impressionada Eu sou impressionante Onde você aprendeu essa palavra? Quem é o Rei das Palavras? Essa é a sua senha do Rack Era pra ser segredo Quem é o Rei, hein? Você é o Rei das Palavras Mais alto pra registro Te saúdo, ó Colt Rei das Palavras Anquilha? Anquilha A Layla tava certa Eu joguei minha senha Ótimo Achei tudo Espero que as dobradias Essas fun... Ah, não dá, né? Acione Eu acho que esse aqui vai passar pra noite Eu acho que é isso Vazei Achei o coach, achou o coach Agora eu consigo abrir a estação Rack Tá Ah, eu tenho que fazer isso aí, caralho Eu tenho que ir lá, eu tenho que entrar na manha Essa porra O cara me vê não sei como Entrar por aquele buraco, entrar pela janela ali Que foi foda É foda entrar pelaquela janelinha ali Talvez eu consiga entrar de boa agora ali Bateu, bateu de cara no bagulho Falando sério, o que rolou nos meus primeiros 17 anos em Black Reef Tava sozinho? Você me disse que não lembra E acredito em você Eu não lembrava antes e não lembro agora Porque eu continuo voltando pra porra dessa ilha O escudo é um mistério Talvez seja o motivo de você voltar Ou talvez seja o motivo de eu sempre tentar quebrar isso Responde errada Faz sentido Eu já perdi 17 anos Tá esquecendo de por que eu tô aqui Faria tudo pra parar isso É, e você fez sabendo quem eu sou Isso é doloroso Mas não muda o fato de que a gente precisa ir embora Tipo ontem ou mil dias atrás Ou sei lá por quanto tempo a gente tá preso aqui Se você se esforçasse tanto pra aprender Quanto se esforça pra destruir Talvez não tivesse tantas perguntas Vocês esquecerem de um desses dois Não deixarei em Sério Somos os 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 Não, não, não. Eu preciso de silêncio naquela parte que eu tive lá. Preciso de muito silêncio naquela parte lá que eu tive. Eu preciso de silêncio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.